Vamos começar com uma música da minha terra, então, aqui ó, que fala daquelas montanhas de Minas Gerais. Eu vim de anos e mais, eu iria até o meu amor, eu iria até o meu pai sem o Tostal. Em Minas Gerais, alegria é guardada em cofres catedrais. Na varanda eu vejo o meu amor, tem bênção de Deus. Todo aquele que trabalha no escritório, bendito é o fruto dessas Minas Gerais, Minas Gerais. Minas Gerais 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 Minas Gerais